E agora olha só, quatro pessoas ficaram feridas depois que o carro em que estavam despencou de um barranco no limite entre Belo Horizonte e Sabará. O veículo caiu de uma altura de cerca de 50 metros e foi parar em um córrego. A queda foi de mais de 50 metros de altura. O carro saiu da estrada, derrubou a cerca e uma placa do terreno antes de cair neste barranco. O veículo parou tombado neste córrego no limite de Belo Horizonte e Sabará. As fotos foram tiradas por moradores que ajudaram a socorrer as vítimas. O carro ainda atingiu as pedras que ficam no leito do ribeirão e ficou destruído. Amanda estava dormindo quando ouviu o barulho. De repente deu um primeiro barulho, depois veio um barulho mais forte e logo em seguida uma mulher começou a gritar socorro, socorro, me ajuda. A gente abriu a casa porque eram umas 5 horas da manhã. A gente perguntou, aí ela falou, não, me ajuda, tem gente aqui dentro do carro, está preso, está entrando água. Aí eu falei com ela, calma que a gente vai ir. A gente deu a volta, parou aqui e a gente começou a descer. O carro tinha quatro ocupantes, dois homens e duas mulheres. As jovens saíram do automóvel sozinhas. Já o motorista e um passageiro do banco de trás ficaram presos no interior do veículo. Lorival também ajudou a retirar o condutor. Um deles ficou preso no cinto de segurança, esse aí, eu tive que voltar em casa correndo, busquei uma faca de serra, aí disse ir correndo, aí trouxe umas cordas, mas não precisou das cordas, só precisou mesmo da faca. E serramos o cinto de segurança e retiramos o rapaz que estava mais ferido. O outro homem estava com as pernas presas pelo banco do carro. O segundo estava no banco de trás, a perna machucada, ele reclamando muito da perna, e o banco estava em cima da perna dele. Quando os bombeiros chegaram, as quatro vítimas estavam na beira do córrego, à espera do socorro. A gente conseguiu colocar eles ali na areia e deixou eles lá na areia esperando o bombeiro, porque não dava para subir com eles, né? Até mesmo porque o rapaz da perna, que a gente acha que quebrou, fraturou, que ele não conseguia andar. Aí precisou dos bombeiros de retirar ele mesmo. Segundo a PM, os quatro ocupantes do carro estavam com sinais de embriaguez. Eles voltavam de um baile funk, aqui no bairro Castanheiras, na região leste de Belo Horizonte, e iam para outra festa. Durante o resgate, o motorista não explicou as causas do acidente. As vítimas foram levadas para o hospital em ambulâncias dos bombeiros e do SAMU. Quem mora neste trecho da rua Mazagânia, na continuação da Avenida dos Andradas, conta que os acidentes ocorrem com frequência por aqui. Já tiveram outros acidentes que você já chegou a comprar? Já tiveram, já, vários. Moto, carro.